Activision Blizzard já está num momento bem complicado da empresa Eles estão passando por um momento bem difícil Seja pelo monte de cagadas filomenares que eles estão fazendo de administração Seja pelo fato deles terem se separado da Band e perdido os direitos de Destiny Seja pelo fato deles mandarem 800 trabalhadores serem demitidos da empresa E algumas semanas antes terem dado 15 milhões de dólares de bônus para o CEO deles Ou seja, a companhia não está passando por bons momentos Sem falar que é claro também a Blizzard não tem nenhum grande anúncio para esse ano de 2019 Como se a situação não pudesse ficar ainda pior Eles conseguiram cagar de uma maneira mais impressionante Que eu nem poderia imaginar na minha cabeça Que é o novo sistema de loot boxes do Black Ops 4 Esse é o sistema mais escroto, babaca e anti-consumidor que eu já vi em muito tempo E agora eu vou tentar passar isso para vocês e para o White Que até agora eu não consegui explicar direito para ele porque é muito complexo Mas eu vou tentar explicar para ele durante esse vídeo Para você tentar entender o quão escroto isso é Galera, quem fala que vocês é o Lion da Central Hoje eu estou aqui com o White E vamos tentar entender essas novas loot boxes, escrotas e babacas Que estão rolando no Black Ops 4 Né não White? É isso aí cara, é assim O Lion tentou me explicar aqui Ficou confuso Porque tipo, não é uma loot box São dois tipos Em modos de jogo diferentes Aí quem não tem dinheiro Ganha uma loot box Que vem menos coisa Tem passe de batalha no meio Não sei velho, tá confuso velho É muito escroto, é muito escroto Então como você, olha só, vamos fazer uma retrospectiva Call of Duty Black Ops 4, o quarto jogo da série Black Ops Pela primeira vez em toda a franquia Esse Call of Duty veio sem o modo campanha Que é um dos pilares essenciais Call of Duty começou apenas com campanha sem multiplayer E hoje em dia, no Black Ops 4 ele veio sem campanha E foi um chororô, né? Já foi um chororô, já foi uma piada de mau gosto Porque né, Call of Duty sem campanha pra mim é uma piada de mau gosto Então ele veio só com o modo multiplayer O modo Black Ops, que é o modo Battle Royale Foi um sucesso Um sucesso, gostei dele, gostei bastante E o modo Zombies, que também é um grande favorito da galera de Call of Duty E o que acontece? O game aí contou com algumas atualizações Contou com novas DLCs O problema é que essas DLCs são pagas Além de você ter que gastar 60 dólares pra poder jogar Call of Duty Black Ops 4 Que dá aí mais ou menos 230 reais Você ainda tinha que pagar, pra ter acesso a todas essas coisas Um Season Pass, um pass de temporada No valor de 50 dólares Ou mais ou menos 190 reais Então a gente tá falando aí de uma bagatela, né? De mais ou menos uns 400 reais pra poder ter a experiência Black Ops 4 completa Mas é claro, essa não é a experiência completa Porque tem mais cagada que a Activision fez Recentemente eles acabaram de anunciar a nova DLC do Black Ops 4 Que é a chamada Operation Grand Heist Traduzido pra português, Operação O Grande Golpe, O Grande Assalto Que ironicamente tem tudo a ver com as Lootboxes que eles estão enfiando na nossa aguela, né? E olha só como que vai funcionar Agora eles vão estar adicionando novas Lootboxes ao mercado negro do jogo Lootboxes que você pode estar comprando ou ganhando dentro do jogo Essas Lootboxes vão estar contando com diversos itens variados O interessante dessas Lootboxes é que elas vão estar contando com skins de personagens Skins de armas Coisas como tipo retículo de mira, que é aquele pontinho vermelho E também vai estar contando com itens de operações passadas Então, além de você ter essa Lootboxes que contém todos os itens do jogo, basicamente Você ainda vai ter itens de operações anteriores E essas operações anteriores, que eram por tempo limitado Essas Lootboxes serão a única maneira de você conseguir esses itens Então se você perder aquele evento anterior A única maneira de você conseguir esse item agora É por meio dessa Lootboxes Se você não conseguiu da outra maneira Vai ter que gastar dinheiro com o Lootboxes, sim E olha que escroto que é o sistema de Lootboxes atual Você tem duas maneiras de conseguir a Lootboxes A primeira é comprando a Lootboxes A segunda é ganhando por meio de jogo De acordo com os dados, você consegue uma Lootboxes em Black Ops 4 A cada duas horas de gameplay sem parar no multiplayer Até aí, não parece tão ruim Você vai jogando um pouquinho e vai conseguindo as Lootboxes, correto? Errado Galera, a Lootbox Paga vem com três itens dentro dela Pra você poder abrir e ganhar A Lootbox que você ganha jogando no game Só vem com um único item Ou seja, a galera que tá jogando duas horas Vai ganhar um único item na Lootbox Que pode ser qualquer coisa do jogo E assim, eles não liberaram qualquer informação Quanto ao drop rate desses itens A gente não tem uma porcentagem Da probabilidade de cair um item lendário Um item de DLC A gente não tem esses números A gente pode ter 0% de cair item lendário E a gente não tá sabendo Fora isso, os itens ainda podem se repetir Ou seja, você pode pegar o mesmo item Porcaria duas vezes seguidas E eu não preciso nem dizer o quão isso é escroto, babaca, anticonsumidor Porque afinal a gente acabou de ver o Apex Legends Que é nada mais nada menos da EA Que é literalmente a pior companhia dos Estados Unidos Foi votado duas vezes, dois anos seguidos Como a pior empresa americana E eles lançaram o game da EA Lançando um game de graça com loot boxes Que mostram a probabilidade, o drop rate dos itens E ainda te garante um item lendário A cada certo número de caixas E você pode pegar de graça se você jogar e conseguir as moedas O que o Black Ops 4 não faz Que é escroto Porque você pagou pelo jogo E ainda você Se você perdeu o evento que rolou Por exemplo, você comprou hoje o Black Ops 4 Você não jogou no lançamento Você comprou hoje Você vai lá e quer um item que custa Que tava num evento passado Mas você é obrigado a rodar loot boxes Porque você não pode pegar com gold do jogo Você não pode pegar jogando Você é obrigado a gastar E isso é escroto, sabe? Você não tem possibilidade de pegar um item do jogo Que você pagou por ele, velho É bizarro, velho É escroto Mesmo que você compre com o Season Pass O passo de temporada E você venha com os itens anteriores Você não tem a possibilidade de pegar As skins, as armas das DLCs anteriores Porque você não participou dos eventos A única maneira é por meio dessas loot boxes horrorosas E tem outra coisa lá Que eu tava falando ali Que é Vem um item na loot box Da loot box free, né? Que você ganha jogando duas horas Então, tipo Pra conseguir uma loot box Digamos que paga O jogador que não pagar pro loot box Tem que jogar seis horas Pra conseguir três caixas Pra conseguir uma Exatamente Ao equivalente a uma Do cara que pagou É muito tempo, velho É muito tempo É uma vantagem total Pra quem tem o dinheiro ali Pra pagar, sabe? E eu fico abismado Com as pessoas que pagam por isso, velho Porque tão financiando A empresa colocar no próximo jogo, sabe? Tão financiando um cassino Né? É literalmente um sistema de caça níqueis E cara, você falou tudo Você falou de vantagens Não é? Olha só Que escroto, mano A palavra escroto É babaca É cretino Olha só Essas loot boxes estão contando Com armas de DLCs anteriores Correto? Só que essas armas de DLCs anteriores Foram modificadas Agora Os itens lendários Os itens de raridade ultra Que são essas armas Elas estão vindo Com perks únicos Que Se você matar um inimigo Com essa arma de loot box Você ganha Até 30% De XP A mais Por abate Ou seja Você literalmente Ganha itens Que vão modificar Sua gameplay Fazer você Opa mais rápido Se você encontrar Esses itens Nessas loot boxes Ou seja Pode falar o que quiser Mas não é meramente cosmético Pode não tá afetando Literalmente na gameplay De você matar uma pessoa Mais rápido Ou causar mais ou menos dano Mas literalmente Tá afetando a sua gameplay Porque os itens de loot box Efetivamente Podem fazer você Opa mais rápido É isso É uma forma De obrigar o cara A querer pegar loot box Pra poder opa mais rápido É uma questão De Aumento Da gameplay própria Tipo O cara vai se sentir Caraca velho Eu preciso dessa arma Porque eu quero opa mais Sabe Eu quero pegar mais caixa Mais caixa Mais caixa O cara vai tentar Pegar essa arma Pra upar mais rápido Tipo Não vai afetar diretamente O coleguinha Mas Porra É metade De um pay to win Exatamente É metade De um pay to win Numa porra De um jogo Que já custou 200 reais É literalmente A pessoa se sabotando Duas vezes Pagando por uma loot box Num jogo pago E ainda assim Pra tentar conseguir Upar mais rápido E ter as coisas mais rápido E acabar basicamente Com a diversão mais rápida É muito burro É muito burro É Incrivelmente burro E também tem a questão Do passe de batalha Como é que era Era nível 300 E depois mudaram Como é que ficou Galera Como se já não bastasse Todo esse mambo-jambo De loot boxes Que tá rolando Vale lembrar que Black Ops 4 Tem uma loja Que funciona que nem O do Fortnite Tá ligado Com vários itens Que você pode ir comprando Durante a semana Num jogo pago De 200 conto E além disso Ele ainda tem Um passe de batalha Pago Que custa 40 euros Você tem noção Que tipo É mais 150 reais Gastos Pra você ter Um passe de batalha No seu jogo Que já custou 200 conto Mano E aí O que acontece Lembra que eu te falei De itens De DLCs anteriores Isso inclui Os itens Desses passes De batalha Literalmente A arma final Os itens finais Do passe de batalha Anterior Agora estão inclusos Nessas loot boxes Com essa variação De XP Que dá mais XP a mais Ou seja Além de você ter A questão Do season pass De 50 dólares De você ter Um passe de batalha De 40 euros E agora Ainda tem essas loot boxes Eles ainda querem Enxotar novas maneiras De conseguir Cada centavinho Do seu consumidor Isso é simplesmente Escroto Ah e claro Essa nova DLC Que está chegando É justamente Para conseguir Mais dinheiro Por meio dessas loot boxes Que vão estar Trazendo novos itens É até mais estranho A pessoa Querer gastar No Black Ops 4 Sendo que Esse ano Tem outro COD Ano que vem Vai ter outro COD Esse ano Vai ter outro Modo Battle Royale No COD Provavelmente Então cara Assim Sinceramente Na minha opinião Sinceramente Eu acho Que eles já estão Trabalhando Para deixar O Black Ops O modo Battle Royale Deles Grátis Esse ano Sim Eu acho Que eles vão Lançar O novo COD Esse ano No final do ano Outubro Novembro Que é a data Geralmente Que eles lançam E para fazer A campanha de marketing Eles vão colocar O Black Ops 4 Só o modo Battle Royale De graça O Black Ops E aí Eles já estão fazendo E eles já estão fazendo Esse tipo de transformação Para quando ficar grátis Entendeu Aí a pessoa vai lá Vai comprar o passe Vai comprar a loot box E etc Olha só Eles já estão modificando O jogo Que o cidadão Foi lá e pagou 200 contos Para depois ele ficar De graça um ano depois Enxotado de loot box Enxotado de passe De batalha E eles continuam ganhando dinheiro Ele ganha dinheiro Em cima do consumidor Que pagou E agora vai ganhar dinheiro Em cima do consumidor Que não pagou Nada disso é confirmado Mas vamos falar a real Isso daqui tem total cara De fazer isso né É para quem não sabe Do que a gente está falando É que o Michael Petcher Que é um analista de mercado Ele falou que O Black Ops O Black Ops O modo Battle Royale Do Call of Duty Black Ops 4 Ia ficar grátis esse ano Juntamente com o Overwatch Esses dois jogos Ficariam grátis De acordo com As previsões dele Então aí a gente está vendo Aí já Uma movimentação Então meio que parece Vamos ver Mano Quatro meses E agora o game Já tem loot box Já tem passe de batalha Desculpa Está sendo moldado Justamente para ficar de graça Sabe E se isso daqui Não é um sinal claro De que eles estão fazendo Essa cagada Eu não sei o que é A gente está falando Da mesma empresa Que literalmente Nesse jogo Nesse jogo Na loja No estilo do Forte Final de que eu acabei de falar Que tem vários itens semanais Tem literalmente Um retículo de mira vermelho Sabe aquele pontinho vermelho Quando você mira a arma Né Sim Que geralmente Tu pode ir nas configurações Do jogo e colocar Isso Lá Você tem um retículo De mira vermelho Que é só um pontinho vermelho Que custa literalmente um dólar Tá Salva de palmas Mano Tem um retículo Que é literalmente um emoji sorrindo Que custa 3 dólares Tá ligado Na loja Então a gente vai falando Cara não faz sentido Isso é muito escroto Isso é muito babaca Então Eles estão enxotando Esses sistemas Tá ligado Pra De alguma maneira Sabe Deixar o game Com mais microtransação Pra deixar ele de graça Velho E Cara Como eu falei Essas notebooks Além de terem todos esses itens Babacas E escrotos E né A gente não ter o drop rate Delas E os itens serem duplicados Você pode pegar Itens duplicados Você pode pegar Dois itens bosta Seguido E não ganhar nada Em cima disso Cara Ainda tem a coisa Mais escrota Escrota Que eu já ouvi Que é tipo Literalmente Nesse jogo Você vai pegar Por exemplo Uma skin Pra Suas armas Se você pegasse Uma skin Em qualquer outro Call of Duty Vamos supor Eu peguei uma skin Branca De neve E aí eu coloquei Ela na minha sniper Mas eu pensei Porra Eu gostei desse skin Acho que eu vou colocar Ele também Na minha pistola Você conseguia fazer isso Mas no Black Ops 4 Não funciona assim No Black Ops 4 Você tem que ganhar A porra da skin Na loot box Só que assim A skin veio Olha Você ganhou uma 12 Emoldi 12 Com a skin neve Aí você pensa Legal Eu vou usar a skin da neve Aqui na minha 12 Mas eu quero colocar Essa skin da neve Numa outra arma Você não consegue Porque você tem que pegar A porra da arma Que você quer Com a skin que você quer Você tem noção Que cada arma Tem uma skin separada E você tem que achar A porra da skin Pra arma específica Na loot box Daqui a pouco Daqui a pouco Eles vão falar assim Você vai ganhar Essa skin aqui Pra arma Mas só dá pra usar Se tiver usando silenciador Senão não vai usar não Não vou deixar não É muito Não vem com essa Muito escroto Isso é muito babaca Ah E eu ainda não falei Como se já não bastasse Season pass Pass de batalha Tem mais? Loot box Mano tem mais Lembra que eu falei Que o Call of Duty Black Ops 4 Veio sem campanha Mas veio com Black Ops O Blackout Que é o Battle Royale E os zombies Não Não fala isso Mano O modo zombies Tem uma loot box Totalmente separada E própria dele Pra avanço Não 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 Palhaçada Eu vou sair desse vídeo Mano Tem tipo Mano Tem duas loot box Separadas É um estilo de loot box Pra cada jogo É literalmente Uma loot box Pra cada jogo Isso é babaca O Black Ops 4 É o único jogo Que tem loot box Dentro da loot box É mano É loot box Inception Não é possível Mano Como esses caras Podem querer Mano Como eles podem querer Sugar cada centavinho Do consumidor Mas é muito na cara do E não tem ninguém Falando disso no Brasil Ninguém fala isso Por que que isso Não tá no trending Do youtube gaming Por que que As pessoas Por que que eu só tô sabendo Disso agora Por meio dos gringas Por que que isso Não tá forte no Brasil Isso daqui é ridículo Galera pelo amor de Deus Vocês compartilham essa merda Porque a gente não pode Deixar eles cagar na nossa boca Sabe o que que isso Sabe por que que Isso tá acontecendo galera Porque é o que a gente Falou naqueles vídeos A Activision Blizzard Tá sim falindo E eles estão tentando Desesperadamente Sugar cada centavinho Que você tem Qualquer maneira possível Que eles vejam De ganhar dinheiro Eles estão enxotando Você já ouviu falar De um jogo Com pre-order Season pass Passe de batalha Loot box Uma loot box Pra um outro modo de jogo E ainda uma loja Dentro do jogo mano A gente tá falando De seis maneiras De sugar o seu dinheiro Dentro de um jogo Pago Não é mobile Não é free fight Não é league of life Não é um jogo pago De 200 conto Isso é uma vergonha Vocês são ridículos Essa atitude é ridícula Pelo amor de Deus Vocês não podem apoiar Uma palhaçada dessas Se você tem Black Ops 4 Boicota Esta merda Boicota Para de jogar Não dá dinheiro Pra Activision Blizzard Eles merecem Cada falência Que eles estão recebendo Eles merecem Cada demissão Que eles estão fazendo Eles merecem Cada fracasso Na bolsa de valores Que as ações deles Despencaram 50% Nos últimos cinco meses Eles merecem Tudo que tá vindo Porque é esse tipo De atitude Que fode com o mercado De games A gente não pode Deixar isso acontecer E eu espero Que fique de graça Porque o Apex Legends Tem que ter um mínimo De concorrência Porque do jeito que tá Agora só o Apex Legends Tá dominando o mercado Mesmo E honestamente Eu quero mais Que o Black Ops Que o Black Ops Se exploda mesmo E morra Então que fiquem de graça E que eles aprendam A administrar os jogos melhores E como você falou White Vai lançar Novo Call of Duty Esse ano Não sejam trouxas Pensem duas vezes Antes de comprar Não é mesmo cara? É isso aí velho Tem que Essas práticas São totalmente erradas O jogo já é pago A gente não vai ficar Repetindo aqui Acho que vocês já entenderam O recado Então galera Eu quero saber A opinião de vocês Deixem a sua opinião Nos comentários Sobre esse assunto Ridículo Babaca Eu já fiquei puto Só de ficar lendo Isso daqui Então deixem a sua opinião Nos comentários Quero saber O que vocês estão pensando Enfim Se inscrevam na central E cliquem no sininho De notificações Assim você não perde Os nossos próximos debates E notícias Sobre o mundo dos games Beleza? Galera Quem falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu